O final de semana foi de espetáculo da ginástica rítmica brasileira. Tanto os atletas do adulto quanto do juvenil brilharam, subindo muitas vezes ao pódio, o que traz muitas expectativas para o futuro. O sucesso começou com a equipe, que ganhou no conjunto e na série de cinco arcos. Já uma das estrelas deste pan foi Giovanna Santos da Silva. Ela que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio como integrante do conjunto, agora competiu no individual e fez bonito. Ela ficou em segundo no individual geral com 113.750, ficando atrás apenas de Evita Griskenas dos Estados Unidos com 115.800. Só que Giovanna não parou por aí. Ela ganhou o ouro nas massas com 30.550, em uma disputa que Mariana Vitória também foi muito bem alcançando o quinto lugar. Giovanna Santos ainda voltaria ao lugar mais alto do pódio na fita com 29.100. No domingo, foi a vez do juvenil encerrar o campeonato conquistando três medalhas de ouro das três possíveis. As vitórias vieram no conjunto geral, cinco cordas e cinco bolas varrendo a competição. Durante o evento, a técnica Giuliana Coragini destacou o sucesso das meninas, que tem entre 13 e 15 anos, e mesmo com pouco tempo de entrosamento atrapalhado pela pandemia, conseguiu trazer resultados tão impactantes. A equipe brasileira fez 26.800 nas cinco cordas e 28.300 nas cinco bolas. Nos empenhos individuais, o brilho ficou especialmente por conta de Maria Eduarda Alexandre, que ganhou o ouro nas massas com 28.900, bronze no arco com 28.550, bronze na bola com 27.650, e a prata na fita com 28.150. Nesta disputa, a brasileira Isadora Carnielli também foi para o pódio com 25.750. Agora, é a vez da ginástica artística de começar o Pan-Americano entre os dias 14 e 17, também na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. E o melhor, a entrada é gratuita. Então, curte aí o canal, se inscreve, para não perder nada da ginástica e de outros esportes. Valeu!